A minha história aqui em Irassema começou no clube próximo do Jajá. A gente começou fazendo as domingueiras e começou lá só com um teclado. Todo domingo a gente estava lotando o clube e acabou que estava dando muita gente. E não tinha mais canto nem para estacionar os carros e a gente parou de fazer lá. Fui fazendo perto do que eu fazia e lá foi melhor ainda. A gente começou a tocar direto nas 4 cidades da nossa região. E graças a Deus a galera foi aceitando o trabalho do Viana e a gente foi invadindo o Ceará. Em consequência o Nordeste e se Deus quiser o Brasil. O cara sem família a gente não é nada. A gente sem família eu digo isso porque eu já com 15 anos fui morar. Quem não sabe fui morar no presídio. Meu pai foi ex-presidiário e 15 anos eu fui morar no Paulo Sarazão, em Fortaleza. E eu vi como a importância da família é importante para estar perto da gente. Eu vivia só os irmãos do pai lá e a gente sempre sentia falta. Rapaz, vamos trazer a mãe para ficar perto da gente, vamos trazer as irmãs. Mas a gente não tinha condição de trazer todo mundo para pé. Graças a Deus, agora Deus vem abençoando. Devagar já estou conseguindo trazer todo mundo para pé. Quando eu cheguei das festas, eu vi o negócio, tem as mangueiras aqui ó. Em Irassema tudo começou naquele apartamento ali ó, filma lá. Tudo começou naquele apartamento, esse apartamento era do meu tio. Quando eu vim morar aqui em Irassema eu vim morar aqui. E a gente ensaiava aí, começou só com o teclado ali, os ensaios do teclado ali. E os ensaios da banda hoje é numa garagem que eu tenho lá embaixo, que é do ônibus. Então o campo é pra gente ensaiava. Mas tudo começou naquele apartamento, onde eu fiz várias músicas. Cavalo Ostentação, Gosto de Maçã. Essas músicas eu fiz tudo naquele apartamento. Vamos aos poços. A gente cavou esse poço aí. Os vizinhos, os vizinhos sempre vêm piscar água aí. Façam tudo pegando água aí. Muita felicidade, é tanta felicidade que eu nem sei explicar. Estou muito feliz. Eu amo meu filho, é tudo da minha vida, é meus filhos. Peço a Deus todo dia pra Deus abençoar, livrar ele de todo mal. Todo dia eu faço minha adoração. Ao deitar, me levantar todo dia. Mas é tanta felicidade que eu não sei explicar. Eu tinha certeza que um dia ia dar certo. Eu tinha certeza. Até porque, antes, quando o pai dele era vivo, o pai dele tinha muita vontade. Era um sonho que o pai dele tinha, né? Mas não deu pra ele conseguir esse sonho. Porque ele queria ajudar muito a ele. Ele pedia pra comprar uma sofonazinha, alguma coisa. E ele tava vendo isso aí, né? Mas quando não deu tempo, ele vê tudo isso. Aconteceu essa tragédia, né? Ele morrer. Aí não aconteceu. Então, ele ficou sozinho. Eu pensei também que, com tudo que tinha acontecido, ele ia desistir. Mas ele não desistiu. No início da banda, a gente tocava muito o circo, quadro, quando era cercado. Aí a gente levava as mãos pra cercar o local. Aí, sempre, ele mandava esse menino, que era o Will. Com essa lona na frente, pra cercar lá, na quadra. E, noite, a gente ia na Tauplica. Foi vendo. E, uma dessas vezes, o Will saiu de três pra quatro horas pra ele colocar essa lona lá no local. E deixou na beira da estrada e entrou no mato lá. Não sei nem o que fazer. Não sei nem o que fazer. Tentou ele não matar. Não levou outro pra errar da rua. Tentou ele usar pra fazer a festa. Esse homem ficou com raiva medonha, mas conseguiu. Foi, gente. Em noite, a gente chegou lá e deu um jeito de circular com o pai de povo. Outros pedaços longe. E o serpente fazia a festa. Eu fico feliz demais em ter, do lado da gente, pessoas boas. E quero trabalhar o Júnior Viana. E eu conheci esse cara aqui lá no Jaguaripo. E esse aqui eu conheci no Iguatu. E, a primeira vez que eu vi o Aveiro de Costa aqui, eu me simpatizei com uma pessoa dele. E a gente trocou os contatos, começou aquela amizade e a gente se encontrou tudo na festa lá na minha terra. Eu encontrei com o Badi Son e com o Aveiro de Costa. E lá a gente montou essa parceria, né? A Avenida e a Tâmara já saíram de 27. Com certeza, pra nós que fazemos amigos de entretenimento, que é o Badi Son e o Aveiro de Costa, é fácil trabalhar com o Júnior Viana, né? Uma pessoa simples, com talento extraordinário, mas com os pés no chão. Um cara muito inteligente e que tá sabendo aproveitar uma oportunidade, né? Acredito em Deus, se deu pra ele. E outra coisa muito importante, ele tá sabendo trabalhar com as pessoas certas. O Júnior, eu tive o prazer de conhecê-lo através do primeiro do som, né? Dos nossos paredões da Badi Son. E quando eu ouvi ele, eu simpatizei e disse, eu tenho que chamar esse cara pra fazer um show pra gente. E a partir do momento que eu conheci ele no show, o Aveiro de Costa, foi que a gente se uniu com força e vontade mesmo. E hoje, quero dar os parabéns a ele por esse DVD maravilhoso que tá sendo gravado. Estamos aqui na terra dele e somente agradecer a Deus por essa parceria e essa união. E tenho fé em Deus que a gente vai muito longe por muito tempo, se Deus quiser. O meu dia a dia, quando eu chego nos shows, é almoço aqui na mãe, almoço lá na minha sogra, é assim, né? Lá em Germano, meu tio, em Paulo. É a família, graças a Deus, a gente é unido demais. Aonde eu chego, às vezes tô aqui em casa, por exemplo, tem um frango lá na mãe. Aí o Paulo disse, aí vem almoçar aqui, que aqui tem carneira assada. Aí eu vou almoçar lá. É assim, graças a Deus a gente é unido. Carne pra mim, galinha, cadeira, é tudo. Aqui foi a primeira banda de forró. Acho que uma das primeiras que teve essa coragem de tocar num paredão. A galera dizia que a gente era um doidinho, era um maluco. Tocar no paredão. E hoje, todas as bandas de forró querem tocar no paredão, né? Desde o Wesley Safadão ao Avião, todo mundo tá lançando CD hoje. Pensando em tocar no paredão. Hoje é uma das bandas mais tocadas nos paredões em todo o Brasil. Quando eu comecei a trabalhar nesse clube aqui, fazendo os pagodes, eu comecei a sonhar um dia em... Pensava, rapaz, será que um dia eu vou ser dono de um clube? Era o meu sonho. Eu até falava muito dos meninos que era o meu sonho. Um dia eu construí um clube aqui em Iracema. E os meninos terminavam as festas, ia todo mundo pra casa, e eu deitava numa rede que tinha ali dentro, ficava sozinho no bairro e a mulher. A minha mulher também me deu muita força. Ela eu saia pra tocar as outras festas e ela ficava tomando de conta de tudo só, né, Márcio? Tudo com o bebo aqui e de portaria, de bar, e quando chegava tudo dava certo. Ele nasceu pra cantar, não pra organizar as coisas. Geralmente nos pagodes faltava o troco, faltava uma água. Aí eu vim lá perrear, mas ele tocava pra frente, do jeito dele dava tudo certo. É que nem ela diz, mesmo do jeito doido dele, sem saber organizar, tudo dá certo na vida dele. Sou muito feliz em ter contribuído pra essa história e esse sucesso, né. Graças a Deus que tá aí, né. Quando a gente chega aí, na boca do povo é o Bianco. Fico muito feliz com isso. Eu nunca imaginei que a bandinha chegasse nele. A gente começou aqui, mas eu pensei que ia ficar só na região mesmo. Aí nós fomos, em todo estado que a gente anda, toca o CD da gente. O pessoal recebe a gente muito bem, é gratificante demais, é isso. Não, antigamente era tudo puto, hoje em dia é solteiro não leva chifre. Todo mundo toca, na passagem de som o pessoal vai cantando com a gente. Um certo dia ele entrou lá em casa, falando que eu era o cara ideal pra trabalhar com ele num projeto dele. Eu já vinha acompanhando o projeto dele de algum tempo, esse movimento dele no Vale, e eu tive interesse. Mas eu tava um pouco cansado já da estrada, muito tempo já viajando, já tinha saído de um projeto que tinha acabado e eu tava dando aquele tempo, né, de descanso. E não tinha mais planos de fazer, de viajar o grande mundo. E Júnior queria que eu estivesse dentro do projeto, representando ele comercialmente e também viajando com ele. Eu disse, não Júnior, eu vou pensar, porque eu não queria mais viajar. E ele pegou até e disse assim, não, é só fim de semana, é só um sábado, um domingo, uma sexta. Na semana você tá de boa em casa, pertinho aqui e tal. E eu fiquei assim, né, até pensando nesse negócio de final de semana eu já tô. Tem dia que eu passo 15, 20 dias, até mesmo um mês na estrada. E graças a Deus esse projeto vem dando um retorno significativo, muito bom. E que segredo é esse que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica surringada. Segredo é esse que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica surringada. Muitas vezes a gente tava tocando aqui, chegava um bebo atrás da gente, bela roda, a gente foi de curso logo. Aqui por trás não tinha curtinho, não tinha nada. Ia ser um comendo as unhas quando tinha, o público era pouco. E às vezes daqui a gente via tudo, todo o movimento da quadra. E a gente tocando aqui, eu era um dos que ficava mais aperreados. E se eu me soltava o microfone aqui, a gente não sabia nem o que tava acontecendo. Depois pegava um cabo e botava pra fora. Os caras brigando ali, deixava nós tocando aqui e ia botar os caras pra fora. Aí a Maria... Nesse tempo tinha cantora nela, a gente pedia pra tocar um solado. Tocava uns dez solados pra poder voltar. O rapaz aqui fez muita raiva a nós. Toquemos muito Red Bull. Pegava aqui e dava fraco e os meninos, e deu fraco. Nós dizia, deu Red Bull. É, nós dizia, deu Red Bull pra nós tomarmos aí pra casa. Nós tomávamos Red Bull e ia pra casa. Às vezes era 20 reais. Às vezes, nós pensávamos de ganhar 30 reais, 20 reais. A gente tava 70, 80. Aí eu perguntava aí, né, Gil? Pô, velho, você é aposentado aí? É, porque sustentando nós, a gente pegou a banda aqui, a verdade é essa. Foi Deus mesmo. Deus. Porque a crise que a gente pegou foi grande. Até hoje, você sabe que a seca, né? Você sabe que hoje nós estamos numa crise. A banda, a gente tá muito bem, graças a Deus, tá muito bem. Mas a crise que a gente tá passando hoje, todo mundo sabe, né? Que só Deus. Olá pro pessoal. Eu sou filha de Juliana, tenho 10 anos e meu nome é dele. Ele gosta muito de cantar e eu acho bom pra isso, né? O vento balançou, meu arco em alto ar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, mas filho de Davi, ele me escutou. Hoje eu tô aqui. Mas uma coisa boa. Hoje eu tô aqui, a gente tem uma coisa boa. Mais uma coisa boa, que eu tô aqui. Mas um dia, eu tô aqui, eu tô aqui! Mas um dia, quando eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto